Pessoal, dá uma olhadinha. Tô começando a iniciar a zampinha. Olha a facilidade que tem o equipamento de funcionar. Ela chegou, atingiu a temperatura ideal pra funcionamento. Ela já deixou da partida. Soja e natura caindo ali, ó. E agora nós vamos começar a fazer a prensa dela, né? Pra ela começar, ó. Olha a facilidade. Muito simples. Muito simples de se trabalhar. Na hora do bico de alívio, nós vamos começar a passar para o bico de trabalho, né? O bico que faz o farelo ficar fininho, fazer a extração do óleo, né? Então você vai acompanhando aí, ó. Vai ver que ela já começa a jogar o farelo ali pelo bico de extração mesmo, pelo bico de trabalho, certo? E aí agora, ó. Vocês podem observar que ainda não está saindo o óleo. Agora nós vamos começar a fazer a prensa, né? Olha a facilidade, ó. Olha lá. Agora nós vamos começar a deixar ela no ponto. O ponto que você deseja, né? Dela trabalhando óleo sem dificuldade. Temperatura aumentando pra fazer, eliminar os fatores antinutricionais, né? Olha lá. Já começou a sair o óleo. Com pouca prensa que eu dei ali, já começou a sair o óleo, né? Então aqui nós já vamos prensando mais. Fazendo a prensa do equipamento. E aí você regula a gramatura e a quantidade. E aí E aí E aí